Bom gente, de volta na casa do Zé Kurt, ano novo e não poderia ser diferente, depois de vários anos, né Zé? Deve ter aí uns 3, 4 anos já que você acompanha a gente, né? Já, já faz uns 4, 5 anos já. Parceiro mesmo? Parceiro. E vamos continuar, né? Que bom! E hoje tem novidade, é copa lombo recheada, né Zé? É um corte novo que tá tendo aí na... Vamos dizer, no frigorífico, né? É copa lombo, é suíno, é porco. Então a gente abre ela, aqui tem mais ou menos uns 3 quilos, 3 quilos e meio. E ainda vamos fazer ela recheada, assar ela no forno, papel alumínio. Bacon. Aqui ela já tá temperada, né? Isso, ela tá temperada já umas 6 horas já. No alho, né? O limão e o sal. Aquele tempero básico. E fica lá no tempero pra ela pegar, pegar o sal. E nós vamos rechear ela. A gente corta o bacon, né? Mais ou menos fino. Fica a gosto da pessoa. E a gente vai fazer isso aqui. E a calabresa. Aí você põe do jeito que você achar melhor. Nós vamos enrolar. E vamos pôr no queijo também. Que é a mussarela, né? Pra dar um toquinho diferente. Pode pôr em um cubinho. Eu tô colocando ele em manta. Não tem muito segredo. 300 gramas de bacon, 300 gramas de calabresa, né? Sim, sim. E 200 mais ou menos de queijo. De queijo, é. É o tamanho, dependendo do tamanho da peça, né? Pra amarrar não tem muito segredo, né? Não tem, Júlia. Passa a linha por baixo, né? Faz aquele nozinho. Que é pra ela firmar. Aí você vai passando... Em volta dela. Qualquer barbante. É, um barbante que tem resistência, né? E um barbante que você faz a escolha que é higiênico, né? Aí você vai passando em volta dela. E vai apertando. Amarradinho, a gente vai pôr no papel alumínio, né? Pelo menos umas três voltas. Depende muito do forno, né? Que a pessoa tiver. Pôr no forno a lenha, um forno a gato. E é simples, ó. Com duas voltas que você faz, já tá muito bom. O importante é não ficar virando a carne, né? É, exatamente. E aquilo do papel alumínio é o que eu falo sempre. O segredo é esse aqui, ó. Você tem que fechar as pontas, né? Aquela água que tiver ali dentro, ele... Cozinhar a carne, né? Cozinhar a carne lá dentro. Daqui mais ou menos uma hora de forno a gente tira pra dourar. Gente, duas horas no forno. Já parece que tá bom, né, Zé? É, agora a gente vai tirar o papel alumínio e volta ele no forno, que é pra ele dar uma douradinha. Ele vai ficar todo vermelhinho. O líquido tá todo aí, né? É, você lembra que eu falei pra você, ó? O tempero, né? Isso. Por isso que o papel alumínio tem que ser bem dobradinho, ó. Olha o tanto de água que ele soltou. Amarradinho, do jeitinho que a gente pôs. Agora mais dez minutinhos no fogo pra ele pegar uma corzinha. Tá pronto. Para essa receita, anote aí os ingredientes. Você vai precisar de uma peça de três quilos, três quilos e meio de copa lombo. O tempero da carne é a gosto. Para o recheio, 300 gramas de bacon, 300 gramas de calabresa e 200 gramas de queijo. Nossa, Zé. Que beleza. Olha, vamos mostrar aqui, Valdir. Olha isso. O cheiro tá maravilhoso, né? Não, e ela ficou assim, deu aquela douradinha por fora e dentro bem molinho, né? Olha que chique. Olha que maravilha. É de d'água na boca mesmo, Zé. O queijo, o presunto. Desmanchando. Desmanchando. Ó, suculenta. Olha que maravilha. Gente, que delícia, que maravilha, Zé. Ficou bom. Nossa, maravilhoso. Parabéns, viu? Suculento. Mais um sucesso de receita garantido. É, com certeza. Bom, gente, tá aí a dica de hoje. Maravilhoso. Olha, passam aí em casa porque vale a pena, viu? Muito bom mesmo. Eu aguardo a outra, hein? Assumiu um compromisso aqui com a gente. Copa lombo. De um modo diferente. Tá aí, gente. Até a próxima semana. Música